No Tag Games, de volta! Então, gurizada, dessa vez eu venho trazendo um vídeo sobre FIFA 17 pra vocês. Como vocês viram no título, eu vou mostrar o que acontece quando o jogador alcança a marca de 100 gols numa partida no FIFA 17. É claro que você deve estar se perguntando, como é que alguém conseguiu essa façanha? É óbvio, a pessoa tentou, é um canal, vou até deixar aqui na descrição o vídeo, que é o canal DTT. Eles tentaram fazer aí, botaram uma partida mais longa, né, mais comprida que tem, não sei como é que é no FIFA, acho que é 30 minutos também, que nem no PES. E deixaram a partida longa e no nível mais fácil, Chapecoense contra o Barcelona. E tentaram fazer aí os 100 gols. E eu não vi o vídeo ainda, vamos ver juntos agora o que acontece quando ele alcança os 100 gols. Será que aparece lá no placar direitinho? Vamos ver. Então, a gente tá vendo aí que começou o jogo 98 ali a 0. Começou o jogo não, né, já tá o vídeo. 98 a 0. Daí, acho que agora eles vão fazer mais uns 2 gols, né, pra fechar os 100. Vamos ver como é que vai, como é que vai ficar no placar essa contagem. Nossa, que senhora, o cara deu uma foguetada no meio da rua. 99 a 0, pra Chapecoense. Logo, logo, agora já vai no próximo ataque, já vamos fazer então aí os 100 gols. Vamos ver como é que fica, se o FIFA tá preparado pra, pra, pra essa marca aí de 100 gols. Vamos ver se vai ficar de boas. Olha ali, cara, ficou 10 a 0, mano. 10 a 0. Na contagem não fica 100, velho. Fica 10, 10 a 0. Porque não sabemos, eu acho que é um bug. Talvez a EA pensou que ninguém ia alcançar esse placar. Botaram 10 a 0 simplesmente. Se alguém tinha curiosidade, tá aí a resposta. É 10 a 0 que fica. Porém, ali no placar grande fica 100 ali, só meio empucado, tá ligado? O 1 fica ali pra fora. E o 0, 0, parece 0 a 0, vírgula 0. 0 a 0 a 0. Mas, enfim. O placar lá em cima fica bugado, fica aqueles 10 a 0. Acho que o cara vai fazer mais um gol pra ver como é que fica. E bugou, cara. Simplesmente ficou nos 10 a 0. Não ficou nem 11, depois o cara fez os 101 gols. E lá no placar do visitante fica 99 a 0. Ficou bugado. Então, ela terminou o jogo aí em 105 a 0. Se alguém tinha curiosidade do que acontecia. E vamos ver o... As habilidades... Olha as notas do jogador, cara. 10. 10, mano. O cara recebeu nota 10. Eu acho que, tipo assim, a máquina viu, tá ligado? Que... Nossa, o time todo ganhou 10, cara. O time todo... É, bugou. Tipo, foi um bug isso. O time todo ganhou a nota 10. Por quê? Por que aconteceu isso? Porque se o cara fez 100 gols, velho. O cara fez uma partida perfeita, espetacular. Não tem por que tirar menos do que 10. Então, foda-se, botei em 10 pra todo mundo. Isso aí eu considero um bug do FIFA. Mais um dos bugs do FIFA. Não sou nada de fanboy de PES. Não tô vindo aqui pra falar mal do FIFA. Mas é uma curiosidade que eu vi hoje. E eu quis trazer pra vocês. Porque isso aí me chamou bastante atenção. Porque é uma coisa que a gente não pensa, tá ligado? Tipo, ah, vou fazendo aí 100 gols pra ver como é que fica. Então, talvez eu traga aí 100 gols no PES. Vou tentar fazer 100 gols no PES. Pra ver se tem algum bug ou se fica direitinho. Se vocês quiserem mesmo que eu faça um vídeo assim. Deixem aí nos comentários. E deixem like também aí. Bater na meta de 100 likes. Eu já... 100 não. 100 é muito... Eu tô achando pouco, 100. 150. 150 likes aí. Daí eu penso em fazer os 100 gols no PES. Beleza? Então é isso aí. Se você não conhecia o canal ainda, se inscrevam. Deixa aquele gostei pra fortalecer, como eu já falei. E sejam todos muito bem-vindos. E muito obrigado pelos 33 mil inscritos, gurizada. Eu acho que a gente não vai conseguir alcançar os 100 mil inscritos. Porque é um sonho, né? Meu, mas eu acho que esse ano ainda vai ser impossível. Mas eu acho que até o final do ano aí. A gente consiga pelo menos os 50 mil inscritos. Então, conto com a colaboração de vocês. Compartilhem bastante o canal. Mostrem pros seus amigos, conhecidos, etc. Beleza? Forte abraço a todos. Fiquem com os vídeos a seguir também. Pra assistir depois, etc. Fui! Fui!